e como ocultar números de curtidas no instagram a gente vai ver nesse vídeo olá pessoal mais um vídeo do canal e nesse vídeo pessoal se você não sabe como ocultar né as suas curtidas no instagram eu vou mostrar para vocês como fazer isso passo a passo bem simples então pessoal se já gostou do tema do vídeo hoje eu já peço o seu like inscreva no canal se é novo por aqui e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal então pessoal vamos para o tutorial bom pessoal o primeiro passo você entra aí no seu instagram fazendo isso pessoal você vai aqui em cima né nos três pontinhos vai aqui embaixo em configurações e aqui pessoal você vai em privacidade aqui em privacidade pessoal você vai aqui em publicações e aqui pessoal tá vendo curtidas e visualizações é só você deixar aqui azulzinho que você vai ocultar o número de curtidas no instagram entendeu pessoal no caso aqui você tá dizendo você não verá o número de total de curtidas e visualizações e publicações de outras contas você pode ocultar também as curtidas nas suas publicações pessoal para você ocultar em alguma foto sua ou alguma publicação você vai aí pessoal aqui ó eu vou botar aqui pessoal ó e você vai aqui ó nos três pontinhos pessoal e aqui tá vendo ó ocultar número de curtidas ocultou pronto ninguém vai saber quantas curtidas pega isso igual publicação simples e fácil então o pessoal a A dica de hoje é essa, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.